Boa noite, galera. Sejam aí muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma live, né? Nossas aulas costumeiras que estavam um pouco devagar aqui no canal. Eu estava fora, estava viajando, tirando os dias de férias, mas estava com muita saudade aí de vocês. E para quem está chegando agora, está conhecendo o canal, meu nome é Juliana Cavalcante, eu sou historiadora. E esse é um canal de divulgação científica no campo de história dos cristianismos e judaísmos. E hoje a gente vai falar sobre esse tema aí, ó. Por que que Jesus precisava curar a todos? E esse é um tema importantíssimo para a gente estender os processos de divinização de Jesus. Mas antes, deixa eu ver quem está aí. Fábio, nosso xerife. Isso mesmo. Não esqueçam, galera, de deixar o like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E já aproveita para compartilhar com seu amigo, para ele estar acompanhando a aula aqui. Junto. O André, que é membro do canal. Boa noite. O Aguiar. O Zacarias, que também é membro do canal. Marcelo, Franklin. Deixa eu ver que tem mais gente. Está chegando. Então, tenham todos uma boa noite. E, rapidinho aí, lembrando que as indicações que vão ser dadas aqui na aula vão ficar na descrição. Eu vou, tudo que eu estiver mencionando, vocês não precisam ficar agora desesperados para anotar. Escuta a aula, acompanha, pensa em perguntas. Que, aliás, quem quiser pode se tornar membro do canal, que é uma forma de ajudar aqui o espaço. A manutenção do espaço. Como também pode estar enviando-se fechete, sticker. E, além disso, eu também estou voltando agora com os cursos gravados. Então, eu já ofereci aí mais de dez cursos ao longo desse período que eu entrei na rede social. E eu, daqui a pouco, vou estar falando um pouco mais desses cursos. Mas, para a gente... Tivemos aqui uma falha rapidinha. Vinícius chegou aí. Paulo também. Flávio. Antônio. Então, vão me ouvir. Houve uma queda aqui. Então, o tema da live, da aula de hoje, foi pensado em duas passagens que vocês estão vendo aí. Uma retirada de Marcos e a outra de Mateus. Aliás, o que Mateus fala, toma como base a narrativa de Marcos. Para quem está chegando aí, lembre-se, Marcos é uma fonte de base para a composição dos evangelhos de Mateus e Lucas. Então, a gente não trabalha aqui no canal com testemunho ocular. Se você está caindo de paraquedas aqui, ou está chegando agora, isso é um canal de história, não é um canal de teologia. Então, do ponto de vista da história, todos os textos que compõem o Novo Testamento, os chamados do Novo Testamento, são fontes que a gente precisa pensar em datação, autoria, geografia. Só que, salvo Paulo e Apocalipse, o resto é tudo anônimo. Então, a gente não sabe quem escreveu. Mas a gente consegue mapear quais são as fontes de base que os autores que não conheceram Jesus utilizaram para escrever sobre Jesus. Então, é o caso de Marcos. Marcos, embora na ordem cronológica, na ordem canônica, perdão, venha depois de Mateus, Mateus é o primeiro, é o que abre, mas do ponto de vista da datação da cronologia, Mateus vem depois de Marcos. Marcos está datado ali por volta dos anos 70, enquanto que Mateus já anos 80 a 100. Então, olha o que as narrativas falam. Estou pegando ali Marcos 3, 9 a 10. Ele diz o seguinte. E disse aos discípulos que lhe apontassem um barco, a fim de ao não ser esmagado pela multidão, pois tinha curado muita gente. Então, olha o 3 que eu já grifei. Marcos diz que Jesus curou muita gente. E por isso, os que sofreriam de enfermidade, caíam sobre ele para lhe tocarem. Então, Marcos, anos 70, já está falando numa capacidade, num poder de cura que ele atribui a Jesus. Só que Marcos diz que Jesus curava muita gente. Agora, olha o que um autor, já de finais do século I, dos anos 80 a 100, contemporâneo a Flávio José, vai dizer. E Jesus andou por toda a Galiléia. Ele já faz uma sistematização, inclusive, de versículos anteriores a esse que eu trouxe para vocês, de Marcos. ensinando nas sinagogas deles e anunciando a boa nova do reino e curando todas as doenças e todas as enfermidades do povo. Caraca! Então, nós temos aí no intervalo de 10 a 30 anos um autor que está fazendo uma correção. Então, ele está incomodado. O autor do chamado Evangelho de Mateus, ele fala assim, não, 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 não. Que história é essa que Jesus curava muita gente? Não, Jesus não pode curar muita gente. Jesus tem que curar todo mundo. Jesus tem que curar qualquer enfermidade, qualquer doença. Percebam que no intervalo de 10 a 30 anos, se a gente trabalhar com esse intervalo de 80 a 100, já tem um camarada, um autor cristão, uma comunidade cristã, que está lendo o Evangelho de Marcos e está incomodada. Está falando, não, isso aqui não serve. Espera aí que eu vou escrevendo o meu Evangelho. Eu vou dizer que Jesus é mais poderoso do que o Evangelho de Marcos está apontando. E por que ele está falando que Jesus tem que curar todas as enfermidades? Por conta do contexto sociorreligioso que esses primeiros cristãos estavam inseridos. É isso que eu quero mostrar aqui na aula para vocês. Mostrar que há uma diferença de um Evangelho que diz que Jesus cura muitos para um outro, que diz que cura todos. E é essa imagem, é esse imaginário que cristãos ainda hoje têm de Jesus. Que Jesus é o quê? Tem até um livro aí de alta ajuda. Jesus é o médico dos médicos. O rei dos médicos, o maior médico que já existiu. Um troço assim. Toda hora inventa um livro desse tipo. Esse imaginário ainda existente, dentro da mentalidade religiosa contemporânea cristã, é fruto de um embate que nasce ainda nas primeiras gerações de cristãos. Por quê? Porque eles estavam vivendo no mundo, lembrem-se, politeísta. Relembrando o maravilhoso livro do professor Pedro Paulo Funari, As Religiões que o Mundo Esqueceu. Leiam esse livro. Hoje, talvez, a maior religião, ou certamente uma das principais religiões é o cristianismo. Mas isso não era realidade no processo de produção desses dois textos aqui. Tem outras divindades muito mais poderosas que Jesus, muito mais conhecidas que Jesus no processo de construção desses dois evangelhos, que curavam muito. Então, ora, se você tem um Asclépio, por exemplo, que ainda hoje é um personagem, é uma divindade presente na nossa sociedade, é o símbolo dos médicos. Eu estive há pouco na Argentina e fiz algumas filmagens para vocês, mostrando a presença, ainda muito forte nos cemitérios, na logo dos médicos, do símbolo do Asclépio, que é uma cobra enrolada com bastão. Tem um bastão. Então, há uma disputa aí de mercado religioso. Há uma disputa para trazer novos adeptos a partir do discurso da cura, da magia. Por isso, esse tema é importante. E daí você tem o incômodo de um autor que, ao ler a sua fonte de base, que é Marcos, está incomodado e faz essa correção. Mas vamos destrinchar isso aqui. Reparem, isso não é algo particular do Evangelho de Marcos, de Mateus. Não é só o Evangelho de Mateus que se incomodou com a informação, com o escorregão ao ver dele, que o Evangelho de Marcos cometeu. Mas isso é um padrão. Então, por isso que eu estou chamando a atenção de vocês, o contexto. Galera, nós estamos lendo esse material enquanto documentação. Eu sou historiadora e o convite que eu faço para vocês é ler esse material como uma fonte. Se você, por acaso, que está aí me acompanhando, é religioso, deixa isso de lado, deixa a sua perspectiva religiosa de lado. Aqui, o canal é de história. Então, se você quiser aprender como um historiador ou pensar historicamente esse documento, deixa isso de lado. Para isso, siga em frente, entendendo o contexto, o mundo que esses autores viveram. E o impressionante é que o mundo desses autores é um mundo fortemente recheado, impactado por narrativas de magias, curas, milagres. O termo correto até seria magia. Já que milagre é um termo latino, que vai vir, enfim, mais para frente. Mas que a gente acabou, no português, passando a usar muito o termo milagre. Mas o fato é que, quando você olha a documentação antiga cristã, e a documentação antiga cristã não é só a Bíblia que você tem aí, de repente, rolol debaixo do seu braço, que você usa como uma Bíblia rolol. Não. A documentação cristã, que eu estou chamando aqui, enquanto escritoreadora, é tudo o que foi produzido nesse intervalo de séculos I, a IV, V, mais ou menos. Isso é a antiga documentação cristã. Então, a antiga documentação cristã é texto, mas também é arqueologia, é cultura material. as imagens, a fresca, o relevo, não é só para você olhar e falar que bonitinho. Não. Isso também precisa ser analisado. Por quê? Porque, no momento de produção, aquilo significava algo para o artesão que fez, o artista, e para quem iria ver. Então, olha que dado interessante. Quando a gente cruza essa documentação escrita e magética, as imagens, a gente vê que tem cura falando relativo de Jesus à torta e à direita, desde o início. Por exemplo, os evangelhos canônicos listam mais de 30 relatos de curas e milagres praticados por Jesus. Pô, para para pensar. 30, mais de 30 relatos, isso significa dizer que praticamente metade, mais da metade dos evangelhos só estão falando de milagre. Então, isso significa, percentualmente falando, que os primeiros cristãos deram muita importância, muita relevância para os relatos de cura e magia, milagre. A tal ponto, e isso é uma observação que não é da Juliana, hoje, no século XXI, isso é uma observação que você consegue fazer facilmente se você ler os textos de um olhar crítico, um olhar cético, histórico. Mas também, reparem, é uma observação que já nasce ali por volta do século XVIII, XIX. E é dado esse nome aí, essa expressão, hipótese do fragmento. Que é o quê? Que é a observação que vai ser feita que os evangelhos, em grande parte, os quatro evangelhos, ou seja, Mateus, Marcos, Lucas e João, contém duas fontes, duas grandes fontes de base que seriam anteriores, inclusive, à composição do evangelho de Marcos, que serviu de base para a composição dos evangelhos Mateus e de Lucas, e que também serviu de base para o evangelho mais tardio, que é o caso do evangelho de João, que fontes seriam essas? Seria, primeiro, a fonte que, a fonte de ditos, que é muito bem trabalhada dentro do Brasil pelo meu querido amigo, o doutor Laí Amaro, que já esteve aqui no canal. Caso você não tenha visto ainda a entrevista que eu fiz com ele, nosso quadro aqui, Boteco da História, como eu chamo esse quadro de entrevistas, depois da aula, confere lá, também vou deixar aqui na descrição para vocês. Segunda fonte que vai ser observada e que vocês também podem ler essa busca da pesquisa, por aqui, que eu também estou deixando na descrição, que é do Imunco Oeste, Introdução ao Novo Testamento, volume 2. Vai estar na descrição, galera, não precisa se desesperar para anotar, não. Esse livro, inclusive, eu uso ele desde a minha graduação. Eu já fiz a minha graduação há mais de 10 anos. E eu ainda uso esse material aqui. Esse material é muito bom. Então, para você que está começando a querer pesquisar e não sabe por onde, formar a sua bibliografia, a sua biblioteca, começa por esse daqui, Dica de Black Friday. Mas vamos lá. Então, a outra fonte é a fonte de histórias de milagres. Daí, essa fonte só teria o quê? Só teria o relato de milagres, falando de magias, curas que Jesus teria realizado. Essas duas fontes, as fontes de ditos e a fonte de história, as coleções de histórias de milagres, teriam sido a base para a composição, então, de todos os evangelhos testamentários que compõem hoje o Novo Testamento. Se liguem nisso. Então, essa é uma análise, uma observação, uma hipótese que começa a ser levantada lá no século XVIII. Mas que, como o Goestia vai apontando, pesquisadores foram no século XIX, XX e hoje no XXI, demonstrando que, de fato, os primeiros agrupamentos, os primeiros grupos de cristãos, valorizaram, desde o início, esses relatos, criaram narrativas de magia, de cura de Jesus. O Daniel Justo também já esteve aqui no canal, meu querido amigo, doutor também, Daniel Brasil Justo. Eu também fiz uma entrevista com ele aqui, que ele fala sobre o campo da magia em Paulo e nos paleocristianismos, de modo geral. Se você perdeu, também, confira, ou reassiste, relembra essa aula lá depois daqui. Então, essa é uma informação muito importante. significa dizer que, para a gente entender como que Jesus se tornou Deus e por que que Jesus precisava curar todos, é porque esse não é um problema do Jesus História, do Jesus Nazaré. esqueçam isso. Isso é um problema desses cristãos. Para esses cristãos, era muito importante, bote muito aí, encaixa alto, então é muito importante que Jesus curasse, e não curasse pouco, curasse muito, curasse, na verdade, tudo e todos. E isso é uma ideia que deu muito certo, porque hoje, no século XXI, tu está lá falando que Jesus é o rei dos médicos, dos médicos, sei lá, a expressão que dão, né? Mas, isso é interessante, então, porque isso está do ponto de vista do texto, mas nós estamos falando de uma sociedade, de um modo geral, que é iletrado, uma sociedade que, do modo geral, não sabe ler e escrever, vive muito do ouvir e do ver. E quando, e daí a importância da arqueologia, e quando você vai para a arqueologia, olha que dado interessante, a gente consegue rastrear as mais antigas imagens de Jesus, ou as mais antigas referências arqueológicas sobre os primeiros cristãos, ali a partir, mais ou menos, do século III em diante. O século II é meio nebuloso, mas o certo mesmo é III para frente. e quando começa a olhar século III para frente, o que a gente tem são o quê? O que a gente tem são a casa e a igreja de Dura Europos, que foi o tema da minha tese durável, que eu também dei continuidade, meu pós-doc, no Museu Nacional. A gente tem as catacumbas romanas cristãs, a gente tem o cemitério cristão de Eubalgaute, no Egito, tudo isso ali datado do século III para frente. E é muita informação, é muita documentação, imagem é fonte. E essas imagens vão mostrar as mais antigas imagens de Jesus, que sempre está em contexto de cura, de um Jesus que está sempre praticando magia, milagres. Olha esse afresco aqui, que interessante. Esse afresco foi encontrado na casa e igreja de Dura Europos, então, datado do século III. Faz parte do conjunto das mais antigas imagens de Jesus. Aqui, vocês estão vendo Jesus com Pedro afundando e os outros discípulos no barco. Então, é a narrativa Jesus lá acalmando as tempestades, puxando Pedro que teve pouca fé. Essa é a narrativa. Uma narrativa o quê? Miraculosa. Aqui, vocês já estão vendo uma catacumba cristã romana, ali datada por volta do século IV, mais ou menos, onde a gente tem a narrativa, que os historiadores da arte no geral atribui da mulher com fluxo de sangue, que está tentando tocar Jesus. De novo, uma narrativa de milagre, uma narrativa de magia. Então, quando cristãos, os antigos cristãos, escrevem sobre Jesus, eles preferem escrever relato de cura, magia. Quando os primeiros cristãos querem retratar Jesus, pintar Jesus, eles vão pintar Jesus em contexto de magia, em contexto de narrativas de milagres. Então, o tema da magia e do milagre é uma constante, faz parte do dia a dia desses primeiros cristãos. É a realidade desses primeiros cristãos quando eles pensam Jesus. Então, algo similar ainda, guardado as devidas proporções, ao tempo contemporâneo. Cristãos, quando pensam Jesus, associam logo essa capacidade, esse poder de cura. Os primeiros cristãos também estão fazendo esse tipo de associação. Agora, antes de eu seguir para o próximo quadro, guardem essa imagem aqui. Aqui, talvez, vocês tenham um pouco mais de dificuldade de enxergar, mas, em ambos os casos, Jesus não tem barba. Só que, quando a gente pensa hoje em Jesus, a gente pensa numa iconografia de Jesus sempre com barba, certo? Um cara, um homem de barba, branco, cabeludo, olhos claros, mas, reparem, as mais antigas imagens de Jesus não tem barba. E eu estou pedindo para vocês guardarem essa informação, por quê? Porque isso tem relação direta com o tema da magia também, com o tema da cura. Calma que nós vamos chegar lá. E aí, agora, então, que a gente percebeu que a gente precisa, de fato, dar uma importância muito grande para esse tema da magia, desse tema da cura, quando a gente está falando dos primeiros agrupamentos cristãos, quando a gente está falando dessa construção, dessa divinização de Jesus, ou seja, para entender como Jesus se tornou Deus, a gente precisa, então, olhar para o quê? Para o mundo, para o mundo que esses primeiros cristãos viveram. Que ambiente é esse que eles estavam inseridos, que eles estavam circulando, que eles estavam comendo, bebendo, trabalhando, dormindo, enfim, eles estavam vivendo. E por que essa pergunta é importante? Aí, até lancei a perguntinha, por que os primeiros cristãos estavam tão determinados? A gente observou isso a partir da documentação. Galera, isso aqui é um exercício de metodologia que eu estou ensinando para vocês. Eu poderia estar dando uma aula desse tipo aqui na graduação, tranquilamente, de história, ensinando aos alunos, aos graduandos, a como ler uma fonte. E eu estou fazendo isso aqui para vocês ao vivo. Então, atenção a isso aqui, isso é muito importante, isso difere de um olhar histórico, de um historiador, para um olhar confessional, um olhar de uma pessoa que não é da área. Então, a partir da observação, da documentação, a gente chegou a essa pergunta aí. Por que os primeiros cristãos estavam tão determinados a retratar Jesus como um grande operador de curas e milagres? E aí, para isso, a gente precisa se voltar para toda a produção desse mundo antigo. Ou seja, se fazia a pergunta, qual havia a importância e qual era a importância da cura para o mundo antigo, para esses politeísmos, para a antiga bacia mediterrânea? e o interessante é que quando a gente vai olhar, a gente vai perceber que o tema da cura também era muito importante para quem era do campo pointeísta. Então, se você está falando em cura no mundo antigo, esse é um tema super, super valorizado. Esse é um tema muito importante. Por quê? Porque ele tinha grande proeminência, a cura e a magia, dentro dessa literatura greco-romana, dentro da arqueologia greco-romana. E como que você consegue constatar isso? Você consegue constatar isso a partir da relevância que divindades como Asclepio tinham na antiga bacia mediterrânica, fortemente atestada nos textos de Diodoro de Sicília, Cícero, Plínio, o velho e Aristides. Mas não é só documentação, porque esse mundo antigo, de modo geral, também temos pessoas que são analfabetas, são eletradas, como os primeiros cristãos. Não eram diferentes disso. Então, daí a importância de você recorrer a, de novo, o quê? A arqueologia, a cultura material. E quando você vai para a arqueologia, você encontra, primeiro, os chamados papiros mágicos gregos. O que é isso? É uma série de poções, receitas mágicas para você obter cura, você obter milagres, magias. Por exemplo, trago a pessoa a... 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 quer dizer, você também encontrava esse tipo de preocupação dentro do mundo antigo. Você também tem os papiros mágicos que visavam, por exemplo, a cura de uma febre que visava a... um mal-estar que a pessoa estava numa dor de cabeça. Então, você orava lá, pedia alguma divindade, a intercessão de alguma divindade que você evocava, às vezes, até mais de uma divindade para conseguir aquela cura. um outro fato importante é os chamados asclepéios, que eram templos dedicados ao deus asclepio. Então, para conhecer esse mundo antigo, para conhecer essa realidade, vocês precisam, então, se voltar, né, repetindo, um, para esses papiros mágicos gregos, que, aliás, Daniel Just também explorou muito lá no livro dele sobre o pau de Tarso em Atos, e o professor Gabriel Corneli também explorou para o caso de Jesus. Segundo, vocês precisam ter os olhos voltados para os relatórios, para as pesquisas que são feitas sobre asclepio e os asclepéios. O que são os asclepéios, de novo? Esses templos de cura dedicados à divindade asclepio, que ainda é muito forte na nossa cultura ocidental. Lembrem-se, as raízes do mundo ocidental é o cristianismo, mas também a cultura greco-romana. Então, isso não pode estar passando aí batido, isso não pode estar passando despercebido da cabeça de vocês. Vocês, então, leiam esses materiais como o da Lolita, que eu vou estar deixando aqui na descrição para vocês entenderem melhor esses tempos. Essa passagem e nada diz respeito ao Jesus histórico, mas diz respeito aos problemas, aos conflitos que os primeiros cristãos estavam enfrentando com os vizinhos que eram seguidores do deus asclepio e que estão batendo na porta desses primeiros cristãos e dizendo que quem cura mais é asclepio. E os cristãos respondem, não, nananina não, o seu deus aí, que você está falando que é poderoso, ele tem uma série de mimimis para poder curar, ele tem uma série de requisitos, pré-requisitos, regras, o meu não, o meu cura todo mundo e cura em qualquer lugar, desde que você queira. Isso é um debate teológico, então, entre o que? Dois grupos religiosos, um de seguidores de asclepio, outro de seguidores de Jesus. Aonde esses seguidores de Jesus querem provar que Jesus é mais poderoso, que Jesus cura mais, aliás, nem mais, Jesus cura todo mundo, então, ele é mais poderoso que asclepio. E essa disputa entre Jesus e asclepio, ela é tão poderosa, ela é tão forte que vai fazer com que Jesus mude a sua representação radicalmente entre os séculos 3 a 5. Até o século 4, você vai encontrar iconografias de Jesus sem barba. A partir do século 5 em diante, Jesus vai ser encontrado sempre, do ponto de vista da representação, das imagens, com barba. E, lembrando e muito, esse camaradinho aqui, que quem é? Asclepio. Ou seja, o debate cultural, religioso, dos primeiros cristãos, com os politeístos, politeístas, com o mundo helenístico, com esse mundo greco-romano, é tão forte. E nessa disputa, nesse mercado religioso, aonde você tem Deus para todos o gosto, aonde você tem 10 deuses que fazem a mesma coisa, a mesmíssima coisa, você tem um camarada, um grupo lá de cristãos que querem provar que Jesus é superior, é maior a todo mundo, fazendo quase uma mistura, uma mistureba, onde Jesus ganha características de todo mundo, aonde Jesus, nesse caso específico, tem essa aula aqui, ganha características, inclusive físicas, iguais, muito similares a Asclepio, para dizer o quê? que Jesus é o novo Asclepio, que Jesus é maior que Asclepio, que Jesus é o verdadeiro Deus da cura, se ligaram nisso? Então, olha que dado interessante, então, quando a gente pensa no processo de divinização de Jesus, ou seja, como aquele Jesus histórico de língua aramaica, camponês, é transformado quando entra para a língua grega, para a cultura grega, em uma divindade, é isso aí, não é um processo fácil de se entender, a gente precisa estudar várias divindades, várias referências religiosas, iconográficas, que vão servir magéticas, que vão servir de base para a construção desse Jesus, eu estou aqui, apesar dos problemas técnicos que a gente teve, eu estou aqui quase uma hora já conversando com vocês, falando só dessa relação entre Jesus e Asclepio, e olha, essa é uma comparação muito, mas muito importante, se vocês conseguirem ler o Novo Testamento, os chamados textos do Novo Testamento, conseguirem ler as imagens, os relevos cristãos, à luz desse diálogo, quase de um sincretismo religioso, ou eu prefiro usar mais o termo interações culturais, que vão transformar inclusive a representação imagética de Jesus entre cristãos e asclepos, caraca, vocês já deram um salto enorme em direção à história, vocês se distanciaram e muito de uma leitura confissional, de uma leitura teológica, vocês estarão dando passos largos para a compreensão desses agrupamentos cristãos dentro do seu contexto histórico, e tem, falando de primeiros cristãos, nós estamos falando de língua, cultura e religiosidade grega, helenística, greco-romana, e isso tudo é a base formativa para os textos e para a antiga arte cristã. Beleza, galera? Então, apesar dos percalços, a gente fecha aqui. Vamos embora. Agora é o momento das perguntas. Não esqueçam, eu vou responder aqui agora. Vamos lá, vamos voltar aqui. O Tiago até comentou o que eu estou, venho aqui há algum tempo falando, é isso mesmo. Jesus dos milagres é de suma importância. Vamos voltar aqui mais um pouco. o Zacarias, que é membro do canal, ele fez a pergunta. A academia se inclina mais pelo Jesus marro ou pelo Jesus que se levantou contra o Império Romano? Zacarias, as pesquisas sobre os cristianismos e a própria pensão de Jesus, elas, né, são tão, os dois olhares são tão importantes quanto. É importantíssimo para a gente entender quem foi esse Jesus histórico, analisar as fontes que podem, nos permitem acessar sombras desse personagem e essas fontes, eu estou falando tanto do ponto de vista imagérico, da arqueologia quanto da literatura, como esse Jesus do processo de civilização. Os dois processos são importantes. por que que os dois processos são importantes? Os dois processos são importantes porque agora é o que eu lembro sempre, não importa se você, ah, eu não sou cristão, eu sou, sei lá, eu sou um bandista, eu sou candomblacista, não, eu sou ateu, eu sou agnóstico. Sim, camarada, mas você está vivendo aonde? Dentro do Ocidente, Brasil, né, uma escala maior, América. América. Então, quer dizer, é, desde criança, esses filtros de leitura cristãos, de um mundo cristão, de um universo cristão, são passados para você, são informados para você. Quando te conta a historinha lá do Papai Noel, que tu fica lá esperando presentes, né, que você acha que vai ser, se você se comportando, o Papai Noel vai trazer um presentinho para você, esses filtros de leitura já estão sendo fortemente te impactados desde os seus primeiros anos de vida, te moldando a viver nessa sociedade. Então, ainda que você, na sua fase adulta, questione todas essas informações, dados, dos seus primeiros anos de vida, aquilo te formou do ponto de vista ético, moral, é como você vê o mundo e o mundo que você vive enxerga diferentes questões. Então, você precisa estudar, você precisa ler a Bíblia, o chamado aqui no particular Novo Testamento, como uma documentação para entender o mundo que você vive. Então, Zacarias, as duas, os dois aspectos são de suma importância. Os dois aspectos são importantíssimos para a gente entender como que uma personagem, ou melhor, um personagem que é mais um no meio daquele conflito lá, que se não fosse esses primeiros cristãos teria sido esquecido, hoje é um super-estar. Então, como entender esse processo desse personagem invisível que se tornou muito visível a tal ponto de acabar, botar todo mundo que as outras divindades que eram super-estar nesse contexto como esquecidas. Listões, botar aqui. Aqui, do Fábio, nosso xerife. Tite, Jesus tem todas as características de um mago? Sim, ele incorpora. Claramente, a gente vê, até o fato de a gente ter entre as mais antigas fontes essa questão da magia, a gente percebe que Jesus, para os primeiros cristãos, vão ter todas as características de um mago poderoso. E se ele não tem, bem, então, vai se construir uma nova narrativa que ele vai passar a ter. o Gabriel Corneli, no livro O Judaísmo, Cristianismo e Hilenismo, que ele escreveu junto com Andrés, que parece, ele tem um capítulo específico que ele faz uma comparação entre Jesus e Apolônio. E ele vai cruzando as informações. Então, quer dizer, tudo que Jesus tinha, Apolônio também tinha. Mas isso não é uma relação válida só entre Jesus e Apolônio. Todos os personagens que estão inseridos nesse meio mágico para se tornarem relevantes, relevantes para a sociedade, perdão, eles precisavam ter todas as características de um mago poderoso. Vamos ver. O pessoal está em Maceió. Galera, enquanto eu estou procurando aqui as perguntas, não esqueçam de deixar, né, o like. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Tinha aí, galera. Opa, pessoal de Angra dos Reis também. Tem aqui o convergente. a gente fez uma pergunta, né, se tem como melhorar o nosso país com o mal. Olha, eu leio essa questão, né, eu acho que o mal para poder vencer esse mal, aí, pensando nessa ideia de uma dualidade, que os fundamentalistas, religiosos, cristãos, né, têm feito a nossa sociedade o caminho à educação. Isso aqui, por isso que eu peço para vocês sempre deixar o like, né, se inscrever no canal, porque eu vejo esse espaço aqui, galera, como o espaço de uma sala de aula, só que online. Eu não estou aqui vendo vocês, né, por exemplo, eu nem sei se você ou se é o convergente, a convergente, é um canal. Então, eu acho isso aqui, esse espaço maravilhoso. Então, valorizem isso. Por isso que, num dado momento aqui na aula, eu falei, olha, o que eu estou fazendo aqui, eu faria numa sala de aula de graduação. então, não é porque eu estou aqui com conteúdo para todo mundo, né, aberto ao público, que eu dou qualquer conteúdo, qualquer coisa, eles vão gostar. Não é isso. Eu tenho um compromisso muito sério com vocês. Por isso que eu digo, deixem o like, se inscrevam, isso ajuda, né, o YouTube entender que o canal é importante. E se vocês fazem isso, aí é o processo de educação. Então, quer dizer, a educação é transformadora e que sentido? Você, convergente, aprendeu algo novo hoje, legal, e você quis compartilhar com uma outra pessoa, então, mais pessoas vão estar aprendendo, né, não é um canal aqui, ah, Jesus é legal, eu não estou preocupada com isso, ah, Jesus é ou não é legal. Isso não soma em nada. Mas, justamente entender que esse é um ponto importante para a gente entender e defender a nossa democracia, né, mas vamos lá. Aqui, o Vinícius, Jesus sem barba, era comum isso nos primeiras representações dele? É um Jesus greco-romano? As iconografias, Vinícius, eu vou começar de trás para frente, da sua pergunta para, da última para a primeira. toda e qualquer iconografia de Jesus já está inserida dentro do universo greco-romano. Esqueça o Jesus de Nazaré, esqueça o Jesus histórico. Nada que a gente está falando aqui é sobre o Jesus, né, essas representações de Jesus histórico. Ah, mas Jesus era como? Não sei. Ah, pô, mas tu é historiadora, como é que tu fala que não sabe, caramba? Porque não tem fontes simples. Eu não posso falar que Jesus, sei lá, era gordinho, ou que Jesus era magro, que Jesus era alto, que Jesus era baixo. Eu não tenho como dar essas informações. Não adianta falar, mas justamente por ser historiadora que eu não tenho como dizer, porque se eu falasse para vocês, eu estaria sendo desonesto com a minha própria profissão. Tinha que rasgar meu diploma. Então, todas as referências magéticas de Jesus, todas as representações de Jesus, Vinícius, são já dentro desse contexto greco-romano. Agora, sim, todas, como eu falei, todas as imagens, as mais antigas imagens de Jesus, Jesus não tem barba. É nesse auge desse debate, dessa disputa entre Jesus e as clepe, que é a divindade mais poderosa no campo da cura, a tal ponto de ainda impactar a medicina contemporânea, o símbolo dos nossos médicos, Jesus vai lá e ganha barba. Então, o que os cristãos fazem? Metem barba e Jesus para dizer que Jesus é superior a esclépeo. Ou melhor, Jesus é o novo esclépeo. Entende? vamos lá, vamos lá, vamos ir. Opa! Sim, Marcelo, a partir do quinto século, o Marcelo está perguntando, é possível datar quando Jesus ganhou barba? A partir do quinto século em diante, a gente tem em definitivo esse Jesus com barba. Vamos ver aqui, o Antônio, que é membro do canal, ele também está falando que imensa guinada na crença do perceber que esses textos tidos como sagrados, na verdade, recebemos acréscimos de uma cultura de outra localização geográfica. Mas o bacana, o barato da história é isso, sabe, Antônio? Você resumiu aí muito bem. É perceber que esse texto não está sendo jogado na nuvem do céu, aparece uma mãe, está aí, meu filho, é isso aí para você, tá bom? Vida que segue. Não, esses textos estão sendo tecidos à luz do cotidiano, à luz do ambiente que eles viveram. Até que, se próprio contrário, esses primeiros cristãos não viveram numa bolha, não eram extraterrestres que saíram de Krypton e caíram aqui. Entendem? Então, não tem isso, eles estão convivendo, eles estão inseridos nesse ambiente, lado a lado. Então, essa é a beleza. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui em outras palavras, desde o meu primeiro vídeo, que foi muito ruim do ponto de vista de áudio, tudo, agora estou a outro nível, mas cada dia melhorando, é que religião é cultura. Ah, mas a minha não. Não, qualquer religião é cultura. Qualquer religião, qualquer ideia, sobre a sua divindade ou as suas divindades são frutos do mundo que você viveu, são frutos das trocas culturais de outras religiões que você conheceu e que você conviveu. Então, os primeiros cristãos não fugiram disso. Vamos ver aqui. Ela está perguntando, essa construção de mais Jesus tem a ver com o processo do cristianismo se tornar uma religião imperial? Não, Marcelo, isso tem a ver com o mercado religioso. Marcelo, você precisa ler dica aí, as religiões que o mundo esqueceu. Eu acho que o título é esse ou quase esse. Eu vou deixar aqui na descrição. Do Pedro Paulo Funari. Você quer, você tem, é como você tiver o seguinte, você tem um produto novo para botar no mercado. Entende, Marcelo? e você quer convencer os seus clientes, seus seguidores a comprar aquele produto. Pô, mas ninguém te conhece ou ninguém conhece, sei lá, um livro do Joaquim. Ninguém sabe quem é Joaquim. Quem é Joaquim? Mas se ele vende um livro, pô, vamos supor, não, Marcelo já é muito conhecido. Pô, falou em Marcelo, não quero nem saber o que o Marcelo escreveu. O Marcelo só escreveu a letra A, mas eu vou comprar porque o Marcelo eu conheço. Então, pense nessa comparação que eu estou fazendo para o contexto dos primeiros cristãos. Os primeiros cristãos chegam num contexto onde você tem um Deus muito poderoso. Ele é usado para curar qualquer coisa. Ah, eu quebrei o braço. Pô, ora aí para a Esclépio. Ah, eu quebrei aqui o... eu estou com uma dor aqui no pescoço, dormi mal. Ora para a Esclépio. Pô, eu estou com uma dor de cabeça, a Esclépio. tudo é Esclépio. Aí chega um cristão e fala assim, não, mas eu tenho Jesus aqui, cara, ele cura também. Aí tu pergunta, pô, Jesus, quem é Jesus, rapaz? Nessa história aí, quem é Jesus aos 45, segundo tempo, vem falar em Jesus? Fala sério. Não. Então, você precisa criar um discurso de convencimento no mundo que é politeísta. Só que aqui, a aula, eu me reduzi à relação Jesus-Escrépio. Só que essa relação é Jesus disputando um bando de outras divindades. Tem muita divindade. É, tem divindade para tudo. e não é só para outra coisa. Ah, o Deus Sol. Quando se fala de um culto do Sol e do Vídeo, isso é muito a imagem de Mitra. Mas Mitra, o culto em Idade Solar, não é só Mitra. Você tem Hélio, você tem Apolo. E isso eu estou pensando no mundo greco-romano, porque pensar o culto ao Sol, isso você vai encontrar em outras culturas, anteriores, inclusive, a esse mundo greco-romano. E aí, como é que fica? Como é que eu vou dizer de um Jesus que chegou ali no contexto do século I, século II? Um já tem um mercado religioso antigo, consolidado, de divindades. Então, é claro que o elemento império é importante, mas pense primeiro na escala menor, a escala do convívio, a escala do cotidiano, do teu vizinho, que já é consolidado, já é famoso, é a escala. Como é que eu vou botar a disputa de forma nivelada entre Jesus e a escala? Vou ter que dizer que Jesus não cura muito, Jesus cura todo mundo. Então, respondendo o tema da live, Jesus tinha que curar a todos porque ele precisava ser melhor do que a escala. Essa é a resposta da aula. Vamos ver aqui. 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 o Vinícius. Paulo desconhecia a história de Jesus como mostrado nos evangelhos ou ignorava querendo criar um Jesus sobre-humano? As comunidades paulinas se organizavam em torno de um Deus sem mitologia? Não, Vinícius. Claro que são tradições diferentes. A gente não pode pressupor que Paulo leu os evangelhos porque os evangelhos vieram depois de Paulo. mas nós temos tradições aí circulando em Paulo de um Jesus já divinizado. Eu dei uma aula aqui já falando mostrando que esse processo de divinização de Jesus já está ocorrendo nos anos 50. Na carta, nas cartas paulinas você tem lá Jesus sendo colocado como Deus já. e você vê um Paulo que valoriza também o campo da magia porque aí é importante a gente conhecer o grego. Você leia por exemplo a ideia dos sinais dínames depois assiste lá o Vinícius a entrevista que eu fiz com o Daniel o Daniel fala um pouco sobre essas palavras em grego. Uma outra dica leia o meu capítulo meu capítulo não meu artigo sobre Segunda Coríntios que eu falo um pouco sobre esse tema. Então a gente não vê um Paulo diretamente falando sobre esse Jesus que faz ativos de lágrimas. Isso de fato não tem. Mas não significa dizer que o mundo de Paulo não estava inserido dentro desse ambiente mágico. Pensar Paulo fora desse ambiente mágico também é um problema. É um olhar não histórico. vamos ver aqui vamos dar um salto porque senão é muito tem bastante perguntas é bom vocês estão interagindo. Sim Antônio a Esclépia era um deus era mais um dos vários deuses que existiam ali no contexto de antiguidade. Tá? Vamos ver aqui Galera então deixa eu aqui dar uma pausa de novo e repetir. Primeiro eu vou estar retomando as aulas aqui agora então as aulas vão começar a ficarem mais frequentes eu tirei esse dia de descanso esses dias de descanso mas a gente vai se ver agora com mais frequência os vídeos gravados vão voltar não esqueçam de deixar um like se inscrever no canal compartilhem com os amigos e lembrando aí que os cursos gravados estão abertos as inscrições então vocês podem quem aí não fez nenhum curso comigo ainda ou perdeu algum curso então essa é uma oportunidade tá? Eu vou estar deixando o link aqui na descrição e quem quiser comprar o pacote dos 10 cursos vai ganhar um de brinde um acompanhamento aí né? Onde eu vou dar uma orientação por onde começar qual dos cursos ao invés de ser uma coisa meio salteado tá bom? Mas é isso galera aí fiquem atentos aí na próxima aula e a gente vai se falando tá bom? Tchau aí Tchau! 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 Tchau!